No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre Douglas Costa, é o assunto do momento, não tem como discutir isso né? Surgiu aí a informação sobre Douglas Costa ir para o Flamengo, o Flamengo está com interesse de contratar o jogador E a gente vai falar sobre esta informação, os detalhes de cláusulas de contrato que o Grêmio tem com o jogador E o que isso pode impossibilitar ou não a ida do jogador para o Flamengo Antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Lembrando que com ele vocês vão ficar sempre ligados quando vai ter qualquer tipo de notícia né? Sobre o Grêmio, sobre qualquer time de futebol do mundo e também ficar ligado para assistir ao vivo a Bundesliga de graça velho Então baixa aí agora, tanto pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela né? Ou então pelo link na descrição, é tanto para o Android como para o iPhone OneFootball Brisada, vamos lá então Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba trouxe a informação que é o seguinte Destilo de Douglas Costa pode ser a permanência no futebol brasileiro Informações vindas do Rio de Janeiro dão conta de que jogador está negociando com o Flamengo Já estaria inclusive acertando questões da mudança para o Rio Porém, ele fez uma correção né? Logo após, ele fez um tweet que foi o seguinte ó O Flamengo sim procurou o Douglas Costa para negociar Como ficou sabendo que ele não vai ficar mais no Grêmio O Flamengo foi procurar o Douglas Costa E o jogador demonstrou interesse sim Douglas Costa tinha demonstrado interesse sim em jogar no Flamengo Porém, da parte do Grêmio Afirmou que o Grêmio com o jogador tem uma cláusula no seu contrato Que proíbe ele de atuar em outro clube brasileiro Se dependesse do Douglas Costa, ele já seria jogador do Flamengo Mas tem uma cláusula que proíbe Então praticamente cortaram o cavalinho da chuva aí do Douglas Costa Tiraram ele de lá Não, não pode Tu vai negociar com outro time Não vai ser com nenhum time brasileiro E agora tem uma proposta que chegou Pro Douglas Costa lá do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos Então esse pode ser Dependendo aí se o empresário e o jogador aceitem, né Aceitarem Pode ser o destino de Douglas Costa Então, possivelmente Possivelmente não, né Acreditamos que não vai jogar em nenhum outro time brasileiro Então esqueçam o Douglas Costa no Flamengo Por mais que ambos tenham vontade, né Tanto o Flamengo como o Douglas Costa O Grêmio aí tem uma cláusula que proíbe o jogador de jogar em outro time no Brasil E cara, eu acho uma chinelagem Eu acho uma chinelagem O Douglas Costa cogitar realmente ir pra outro time no Brasil Depois de tudo que ele falou sobre o Grêmio De que ele só jogaria no Brasil aqui no Grêmio e tudo mais É, mano É como eu digo, né Ele já ultrapassou o Ronaldinho em escala, assim, né, mano Primeiro que é um jogador que mandou a torcida tomar no meio do cu Outra coisa que é um jogador que mandou tchauzinho pra torcida Debochando, né E apagou todas as fotos com a camisa do Grêmio no seu perfil E depois largou uma cartinha Dizendo muitas desculpas E se aquilo que fica no Grêmio independente de qualquer coisa Mas, questão financeira, pelo visto Não é uma questão que o Douglas Costa Fosse realmente, né Se balançar pra ficar no Grêmio, né Não, beleza É independente de qualquer coisa Se tiver que baixar meu salário Vamos baixar o salário É óbvio que não É óbvio que não Mercenário Já se demonstrou mercenário Se demonstrou muito mais pilantra Que o Ronaldinho, eu não quero nem saber mais de Douglas Costa No Grêmio É óbvio Não temos a posição dos dois lados Nem Grêmio Nem Douglas Costa Quero ouvir os dois Pra dizer, cara Beleza É pilantra É mercenário Eu quero ouvir os dois lados Eu quero ouvir os dois lados O que tem a dizer Mas é óbvio que cada um vai defender o seu E o Douglas Costa Por já ter pisado bastante aí Na própria torcida do Grêmio Eu acredito que Dessa vez O Grêmio tem razão Em não se submeter A jogador mercenário A chinelinho Que não jogou merda nenhuma E tá querendo Ficar fazendo festinha de casamento E cagando pro Grêmio Pra situação do Grêmio Então, por mim Que ele vá procurar o seu lugar Em sei lá onde, mano Estados Unidos, Arábia, Europa Esqueça o Grêmio E vai casar com a esposa dele aí Trinta vezes Se for possível, né? Deixa ele casar agora Quantas vezes ele quiser Deixa ele fazer festa Longe do Grêmio Minha opinião é essa Comenta aí Eu quero saber de vocês Ulisada, deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu, falou Fui! Tchau